Eu sou comigo, uma cantora que eu vou dar demais conhecer Faz 20 anos que eu ia fazer uma formulagem A minha classe, uma pessoa maravilhosa, eu soubeu, eu gosto muito dela A cantora que eu vou cantar com vocês, um dos que eu vou cair em curso de celular com a nossa lina Tania, chega pra cá! Cadê o microfone? Diga aí, Martelos Tá ligado aqui, Marta? Fica o microfone? Deixa eu ver aqui, tá bom E boa Aí, agora sim Tudo bem, Maria? Tudo bem, puta Agora os alunos vêm tudo pra frente, né? Vem tudo correndo, né? Como é que tá tudo já? Obrigado, vamos? Vamos cantar? Vamos, vamos cantar uma música aí que tá em alta agora Sofrência, porque homem não chora Sim, sim Vamos, vamos cantar uma música aí que tá em alta agora Vamos, vamos cantar uma música aí que tá em alta agora Vamos, vamos cantar uma música aí que tá em alta agora Segura a música aí que tá em alta agora Segura a música aí que tá em alta agora E você que tá em alta agora E você que destruiu a minha vida Você que machucou meu coração Me fez chorar E me deixou no vento de saída Que homem não chora 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 A gente foi afirmada Seu amor se acabou Você que destruiu a minha vida Você que machucou o meu coração Me fez chorar Me deixou num tempo sem saída Estou indo embora, agora Vou não embora Me deixou num tempo sem saída Me deixou num tempo sem saída Me deixou num tempo sem saída Estou indo embora, agora Vou não embora Parabéns mais nessa carreira Com vocês, eu também os agradeço muito Parabéns Uma salão de palma, gente E aí 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 E aí